E bora de treta, meu povo e minha pova, porque o ano é novo, mas o Atraque é antigo. Você sabe, não suportamos fofoca com o nosso nome, mas quando o barraco envolve gente famosa, a gente não despreza, né? Esse foi mais um capítulo da série Gretchen vs Borracharia, que resultou dessa vez todo mundo na delegacia. Bom, fica comigo nesse vídeo, que eu vou te contar todos os detalhes desse Atraque envolvendo a Rotam, a cantora Gretchen e seu adorável vizinho borracheiro. E pra você que é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo, e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Como você pode ver, hoje eu tô bem fofoqueiro mesmo. E pra você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Bom, mal retornou a Belém depois do Réveillon e a cantora Gretchen se envolveu numa confusão com a vizinhança, a treta novamente está relacionada à borracharia que funciona ao lado da casa dela no bairro do Jurunas. Até o marido dela se envolveu na briga por causa das irregularidades da borracharia. No entanto, dessa vez o barraco, para que os clientes da borracharia não estacionem no portão da garagem dela, foi com os policiais militares lotados da Ronda Tática Metropolitana, ou seja, com a Rotam, e o caso foi parar na delegacia. A confusão foi por volta das 19 horas de ontem, do dia 3 de janeiro. E tudo começou quando a viatura da PM, que precisava de reparo no pneu furado, foi estacionar em frente ao portão da casa da Rainha do Rebolado, o que foi o suficiente pra gerar o confronto. A obra você move e não vai gostar, porque eu tenho um problema aqui direto. Se alguém ver vocês pararem, o outro vem e para. Não foi só na nossa pia, ele parou aqui porque eu queria não estar uma barra. Mas eles sabem disso, eles empurrassem até lá. Eles sabem disso. Eles só fizeram isso porque vocês são polícia. Sim, eu sei disso, mas aí todo mundo fala a mesma coisa pra mim. Eu só vou encher o pneu, eu só vou colocar o pneu. Isso não é uma desculpa pra poder aceitar. E qual é o problema do seu amigo de ficar querendo saber meu nome? Eu não me importo, não. Pode gravar meu nome. Inclusive, tira a foto minha. Vocês sabem disso e vocês deveriam ter avisado eles. Vocês deveriam ter avisado eles que não pode. Você sabe, contra stories não há argumentos. Parte da briga, a artista compartilhou em postagens no perfil do Instagram dela, marcando órgãos municipais e estaduais. Numa das gravações, Gretchen pede para que o comandante da PM fale diretamente com ela para tratar do assunto. Ela diz ter sido ameaçada por um dos policiais, que teria, segundo ela, segurado a arma para intimidá-la. A guarnição registrou um boletim de ocorrência que teria sido ela quem tentou intimidar os policiais com ameaças de acionar outras autoridades. No relato, um dos policiais explica que não pegou na arma para ameaçar a cantora e sim fez a manobra conhecida como ponto baixo, que é o procedimento para entrar na viatura. E tem mais. Eu quero o responsável pela polícia militar falando comigo que acabei de receber uma ameaça na minha porta do policial tirando a arma para mim. Eu vou mostrar o vídeo aqui porque eu tenho tudo gravado pelas minhas câmeras. Eu quero providência com esse policial. E aí Tchau, tchau. E pra encerrar esse assunto, os borracheiros acharam que só porque era a polícia que eu não ia reclamar e que eles pensaram assim, quero ver ela tirar a polícia daí, quero ver ela vir tirar a polícia da porta dela. É aí que eles se ferraram, porque polícia tem que cumprir lei e uma das leis é não parar na garagem de ninguém. Então, se vocês borracheiros acharam que eu não ia reclamar com a polícia, mais uma vez se enganaram comigo. Semorbe, eu quero providência. Seurbe, eu quero providência. Em relação aos borracheiros, inclusive, sobre isso. Porque foi esse o pensamento, porque depois que eles saíram daqui, eu fui lá falar com eles e eles simplesmente fizeram aquilo que eles fazem sempre. Me ignoraram e me encararam. Bom, deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre toda essa série que eu creio que vai ter mais capítulos ainda. Só aguardem. Deixa aí nos comentários quem você acha que tá certo e quem está errado. Tchau. 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 Tchau.